Terminada a Copa, todas as atenções agora voltam para as eleições de outubro, que acontecerão no primeiro turno, no dia 5 de outubro. Em âmbito regional, a gente tem cerca de 80 candidatos a deputado federal e deputado estadual que estarão disputando, 80 candidatos da Baixada Santista, que estarão disputando uma das 70 vagas à Câmara Federal, que representa por parte de São Paulo, ou as 94 vagas à Assembleia Legislativa. A expectativa é que tenhamos pelo menos um aumento na nossa representatividade que efetivamente nos últimos anos vem caindo significativamente. A gente pensar que proporcionalmente a Baixada Santista representa 4% dos votos de todo o Estado de São Paulo. Então espera-se no mínimo que tenhamos três deputados federais eleitos e uma base proporcionalmente, consideravelmente, de seis deputados estaduais. Isso seria o ideal que nós tenhamos eleitos no próximo dia 5 de outubro. Que se espera que isso aconteça, mas não será tão simples assim. Nós, infelizmente, não temos nomes tão fortes nessa disputa. A gente sabe que ex-prefeitos costumam ser bem votados nas eleições. Isso já aconteceu com o próprio deputado Beto Mansur, que vai tentar a reeleição. O deputado Márcio França, que dessa vez será vice de Geraldo Alckmin e com isso não disputará o cargo de deputado federal. E o próprio prefeito de Praia Grande, que já foi deputado federal, Alberto Mourão. Nessa eleição, tirando Beto Mansur, outro que será candidato a deputado federal será João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito de Santos e, certamente, isso acaba diminuindo o número de nomes fortes que disputarão seus mandatos. Também teremos Protógeno Esqueróis, que é um candidato a deputado federal, que, apesar de morar em Guarujá, não tem sua base eleitoral na Baixada Santista. E a deputada Maria Lúcia Prantes, que já foi deputada estadual e, recentemente, desde abril passado, ela voltou à Câmara Federal. Então, na Assembleia Legislativa, a gente só tem hoje dois representantes, Thelma de Souza e Luciano Batista. Já tivemos mais, já tivemos Bruno Covas, que depois se tornou secretário estadual de Meio Ambiente, mas também mudou a sua base eleitoral de Santos para São Paulo, e o atual prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que, obviamente, não concorre à eleição. Então, nós corremos um grave risco de diminuirmos a nossa representatividade, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Por isso, é importante, eleitor, que você preste bem atenção e vote em candidatos da Baixada Santista do Litoral, porque só assim a gente fica mais fácil para cobrar todas as ações que eles podem trazer em benefício da sua população. É o que a gente espera. Legenda Adriana Zanotto